Prego e Martelo, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação, 14 de fevereiro de 2014. Barco que não navega, pássaro que não voa, prego que não prega, homem que se apega, mulher que vive à toa. Mulher que não se entrega, coração que mente, coração que não sente, vida que não vive, vida que não vive, caminho que não chega a lugar nenhum, porto inseguro, porto inseguro, fruto que não está maduro. Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, eu ou você, prego e martelo. Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Fogo que não queima, chuva que não cai, corpo que não me atrai, vida que não tem vida, professor que não ensina, luz que não ilumina. Vida que não satisfaz, vida que não satisfaz, vida que não satisfaz, e todos te julgam e te condenam, e todos te julgam e te condenam, e dizem que não vale a pena. Tudo no mundo é, 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 eu e você, prego e martelo. Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, eu ou você, prego e martelo. Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Tudo que a vida tem, tudo que a vida vai te dar, tudo que você sonha, tudo que você quer buscar, você vai ter que conquistar, com trabalho honesto, justiça e verdade, e muita fé. Tudo no mundo é, 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 eu ou você, prego e martelo. Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é Eu ou você, prego e martelo Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Quem não sabe amar, quem não sabe o que é o amor Não aprendeu a navegar neste mar Quem não sabe amar, quem não sabe o que é o amor Não aprendeu a navegar neste mar Estrela que não brilha, não tem energia pra iluminar Estrela que não brilha, não pode iluminar Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é Eu ou você, prego e martelo Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é Tudo no mundo é, tudo no mundo é, tudo no mundo é Prego e martelo, prego e martelo Quem é que vai, quem é que vai vencer esse duelo? Eu ou você, prego e martelo Quem é que vai, quem é que vai A CIDADE NO BRASIL